Transcrição e Legendas Pedro Negri A hidromassagem, porque está circulando, está limpando, entendeu? Estou com um outro goto cloro, olha como ela está ficando limpinha, cristalina. Entendeu? Tá bom. Cadê o look do... Ah, é a baronesa! Cadê a baronesa do papai? Cadê a mochinha do papai? Cadê a princesa... Ah, aqui dá beijo, papai. Dá beijo, meu amor. Cadê o look? Cadê? O micrante dessa filha, dessa cara, dessa família. Cadê as princesas? Eu sou o micrante de moça cara. Oi, irmã, girando, meu Deus. Dê, mãe. O seu mais girando, os cachorro. E o que que tu fez? Está mais bonita essa filha. Vai, galera, vai, Marlon. Nasceu o que dia, esse negócio aqui, mãe. Nasceu o que dia, que eu não te ajusto. Por quê? São novas coisas. São novas, né, ó. Mãe, você dá mais fácil de antes. Ela era bem bonita, hein? É, parece que era dois bonitos. Será que eu vou botar a luz pra cá? Não sei. Antes de fugir, se fosse pra cá, ratou. Olha, Marlon, eu não tava vendo, você tá aqui, aquela mesma, diz. O que nós temos que fazer aqui, é fazer bobagem pra metade, pra ela ficar desenhada. Porque tu viu lá e tu queria comprar, olha, é florzinho, o tamanho, ó. Tu viu lá, tu não tá achando que é a beijão? É mesmo. Pois é. Só que lá tá desenhado no post, o rapaz desse. Oi, dona Leny. A senhora tá fazendo o que, dona Leny? Aham. Hoje é que dia pra ficar registrada? O dia que você tá fazendo a muda. Olha pra cá, senhora. Dezesseis dos cinco de dois mil e dezoito. A mudança dessa plantinha. Eu não vou saber como que eu faço com a espalha, mas eu não vou lembrar com a espalha. Eu acho que eu faço com a espalha. E essa outra? Nossa, o diferente, essa aqui é roxa? É a beija e a beija. É uma beija, né? Mas não é, não é. Não, eu só chamo de café, mas eu não sei, eu não vou lembrar com a espalha da terra. Colina, parabéns. Obrigada. Tchau, beijo. Falou. Não, não, quando for dormir. Porque ele tá ligado assim, a hidromassagem, porque tá circulando. Tá limpando, entendeu? Como tu botou cloro, olha como ela tá ficando limpinha, cristalina. Entendeu? Tá bom. Cadê o look do... Ai, a baronesa. Cadê a baronesa do papai? Cadê a mozinha do papai? Cadê a princesa? Aqui, dá beijo, papai. Dá beijo, meu amor. Cadê o look? Cadê? Cac O que? São novas flores? São novas, né? Vai, você dá pra pensar no seu diante? É um gerador explodindo isso aí. É, parece um gerador explodindo. Vira que vai botar luz pra cá? Não sei se fosse pra cá, Ratinho. Olha, Manoel, tu tá vendo? Essa aqui é aquela mesma, diz. O que nós temos que fazer aqui é fazer a bobagem, tirar a metade pra ela ficar desenhada. Porque tu viu lá e tu queria comprar uma florzinha de tamanho nenhum. Tu viu? Ou tu não tá achando que é a mesma? É a mesma. Pois é, só que lá tá desenhado no corte o rapaz desse. Não, 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 não. Não, não, não.